O Vitor Hugo já foi pra área, a galera daquela animada outra vez na arquibancada. Lázaro tá na bola, partiu pra cobrança de descanteio, veio o toque! Repara, na corrida do zagueiro, e ainda que de costas, tem o movimento da impulsão, chega antes do defensor do Curitiba, ganha no alto do Luciano Castan.